Fala rapaziada, meu nome é Ian Pedroso, seja bem vindo a mais um vídeo, que eu não consigo mais gravar E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Ian Pedroso, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal Sei que faz tempo que eu não posto vídeo pra vocês, tá ligado? Eu ainda ia continuar com esse tempo, só que várias pessoas estão falando Ian, continua com os vídeos, Ian, posta os vídeos, tô sentindo falta dos vídeos, não sei o que Então rapaziada, voltamos com os vídeos E hoje eu vou gravar pra vocês Na verdade, na verdade eu não vou gravar um vídeo só, vou gravar um monte Mas ó, vou abastecer as duas motos, tá ligado? Abastecendo as duas motos A gente vai lá pro sítio onde a gente grava Se vocês voltarem aí no decorrer do canal, vocês vão ver Eu tenho um vídeo, tipo assim, que nem eu tô com coragem de gravar hoje Mas eu vou gravar rapaziada, então acompanha aí e bora Aí rapaziada Tamo aí, ó Um rolê com as minhas duas motos, hein? Deixa eu chegar mais perto e cair aqui, tamo aí Um rolêzinho com as minhas duas motos, rapaziada, você tá doido? O barulho da bicha tá igual, mano Ainda no barulhão top E é isso aí rapaziada Ela tá falhando um pouco, rapaziada Porque eu fui com ela no motocross, tá ligado? Então meio que desregulou o carburador O carburador não é próprio pra motocross, tá ligado? Tamo indo pro sítio, pode crer É, vou fazer um videoclipe pra vocês Chegando lá E eu volto com vocês Bora! I never thought I'd be you like this I never thought I'd be you like this Ooh, I never thought I could be I never thought I'd be on my shape Feel like I'm spending my time in love like I should No more struggling, I'm all bad Yeah I never thought I'd be you I never thought I'd be you like this Feel like Feel like this Feel like I never thought I'd be you like this Feel like Feel like this Feel like I never thought I'd be you like this I never thought I'd be you like this Ooh, I never thought I could Ooh, I never thought I'd be on my shape Be with my I'm spending my time in love like I should And hold my track on my circle, I'm all bad Yeah I never thought I'd be you I never thought I'd be you like Feel like Feel like Feel like Feel like I never thought I'd be you like this Feel like Feel like Feel like Feel like Rapaziada, pausa Deixamos morrer a XT Tá, merda E o pior é que ela só tá pegando o tranco agora Tem que arrumar Desligar O Ister aqui Vamos lá Aqui já tá bom, já dá pra pegar o embalo Você tá doido Gravei Eu morri Eu morri Vai subir com a engatada Aí Fudeu, rapaziada Vamos subir agora aqui Vamos subir Tivemos sorte Que tava Uma subida, rapaziada A lenda Vamos Vamos Capaz, bueno, vamos lá, se va a ser Tivemos Tivemos Neto Tivemos 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 Rápido Tivemos princip Raisas La Tivemos Quedemaker Tivemos Tivemos o bichão mandando a x10 e alguém tá com nós aí é rapaziada agora sim ó um para cada um para brincar lembra vindo de bike puxando na moto y br sei logo rapaziada agora tá os três de moto faltou marco rapaziada esse aqui foi um vídeo curto tá ligado a gente tentou gravar só que infelizmente a moto morreu aí depois tem quase morreu de novo aí minha camisa caiu parei aí você é louco e rapaziada esse foi o primeiro rolê das minhas duas motos tá ligado e agora eu trouxe ela não trouxe ela à na toa tá ligado fala aí você que dá ideia vai jogar no meio do mato jogar no meio do mato rapaziada jogava no meio do mato a gente vai abrir a trilha que não vai entrar numa trilha pronta né a gente vai abrir tipo assim a gente vai entrar num mato e é isso aí rapaziada deixa o like compartilha com os amigos aí tamo junto é nós cara tão calor desgraçado não tem como ficar de boa tá doido mas é isso aí é isso aí já deixa o like compartilha com os amigos aí e seja bem-vindo a mais um vídeo voltamos com o canal ela vai fazer o vídeo abrir na trilha e eu vou dar um spoiler vou dar um spoiler vem cá vem cá você a gente vai colocar a twister rapaziada vamos jogar twister no motocross e ó olha aqui na minha eu vou gravar um vídeo dela na trilha e depois a corrida da 160 com a twist fechou é nós valeu e bora para o próximo vídeo